DJ A batida e os ritmos que contagiam o Brasil Esse é o pancadão moral Agora prepare-se, irmãozinho Moral Cada um no seu quadrado Cada um no seu quadrado Saci com giratória Calde bochecha no seu quadrado Calde bochecha no seu quadrado Cowboy no seu quadrado Matrix no seu quadrado Matrix no seu quadrado, Matrix no seu quadrado Robinho no seu quadrado, Robinho no seu quadrado Robinho no seu quadrado, Robinho no seu quadrado A do A do cada um no seu quadrado A do A do cada um no seu quadrado Disse dança bonito, dança bonito, dança bonito, vai, vai Dança bonito, dança bonito, dança bonito, vai, vai Agora nós vamos naquela quebadeira Assim Mão no joelho, no seu quadrado E rala checa no seu quadrado Ralónda checa no seu quadrado Ralónda checa no seu quadrado A do a a do cada um no seu quadrado A do a a do cada um no seu quadrado Empina a bunda no seu quadrado Empina a bunda no seu quadrado Cinturinha no seu quadrado Vai paquito, vai paquito Agora é só moral A galera do Moral Mix dançando no seu quadrado Assim Cambota no seu quadrado Cambota no seu quadrado Pagula no seu quadrado A Shuli Mix no seu quadrado A Shuli Mix no seu quadrado As popozudas no seu quadrado Ado, ado, cada um no seu quadrado E esse moral mix tá parada Já chiquei a uva, agora eu vou sentar Senta que é de meta, vai galera Solta que eu vou atar Hoje eu vou fazer o Big Brother Funk, forró e pagode Lá dentro do meu apelo Só eu e você Vai ter BBB Hoje a minha cama é um paredão Sem anjo, sem solução Eu já indiquei você Vou botar pra descer Vou botar pra descer Negão, outro jogo adiado Eu não quero mais Porque só a prelimina não me satisfaz Chupei sua uva Gostei, só que não rolou E eu na vontade fiquei de fazer amor Acha que você me provocou Agora experimenta Senta que é de meta Senta que é de meta Tchaca, tchaca, na butchaca Será que você aguenta? Senta que é de meta Senta que é de meta Senta que é de meta Eu adoro Hoje eu vou fazer o Big Brother Funk, forró e pagode Lá dentro do meu apelo Só eu e você Só eu e você Vai ter BBB Hoje a minha cama é um paredão Sem anjo, sem solução Eu já indiquei você Vou botar pra descer Vou botar pra descer Negão, outro jogo adiado Eu não quero mais Porque só a prelimina não me satisfaz Chupei sua uva Gostei, só que não rolou E eu na vontade fiquei de fazer amor Só que você me provocou Agora experimenta Senta que é de meta Senta que é de meta Será que você aguenta? Senta que é de meta Senta que é de meta Já que você me provocou Agora experimenta Senta que é de meta Senta que é de meta Será que você aguenta? Senta que é de meta Senta que é de meta Negão Eu adoro Rapaziada do Mano Mix Aí é nóis junto aí Alô que um bota para o Washington Se liga né não Vivo engordando coisas na tua cabeça Vivo me dizendo que você vai me deixar Um dia eu ganho uma nova namorada Todo dia alguém me diz tem outra em meu lugar Gente que não tem o que fazer Falam de mim pra você Gente que não tem o que falar Tentando nos separar Tá entomodando nosso amor Tá tudo forte demais Fofoqueiros de plantão De olho em nossa relação E o mundo gira, gira, gira o mundo E a gente rir de tudo e vai fazendo amor Não liga e deixa quem quiser falar Tudo que eu quero é te amar Meu amor O céu é o limite pra nós dois Porque a gente ama O céu é o limite pra nós dois Ninguém apaga essa chama O céu é o limite pra nós dois Porque a gente ama O céu é o limite pra nós dois Ninguém apaga essa chama O céu é o limite pra nós dois Me dizendo que você vai me deixar Todo dia eu ganho uma nova namorada Todo dia alguém me diz tem outra em meu lugar Gente que não tem o que fazer Falam de mim pra você Gente que não tem o que falar Tentando nos separar Tá entomodando nosso amor Tá tudo forte demais Sofoqueiros de plantão De olho em nossa relação O mundo gira, gira, gira o mundo A gente rir de tudo e vai fazendo amor Não liga e deixa quem quiser falar Tudo que eu quero é te amar Meu amor O céu é o limite pra nós dois Porque a gente ama O céu é o limite pra nós dois Ninguém apaga essa chama O céu é o limite pra nós dois Porque a gente ama O céu é o limite pra nós dois Ninguém apaga essa chama Bora! DJ Cambota O que pensa que eu sou, se não sou o que pensou Não me pera, não insista, vai viver um outro amor O que pensa que eu sou, se não sou o que pensou Não me pera, não insista, vai viver um outro amor Me lembro quando me deixou sozinha, amor O que fiz pra merecer Me pera, não insista, vai viver um outro amor Me lembro quando me deixou sozinha, amor O que fiz pra merecer Me pera, não insista, vai viver um outro amor O que pensa que eu sou, se não sou o que pensou Não me pera, não insista, vai viver um outro amor O que pensa que eu sou, se não sou o que pensou Não me pera, não insista, vai viver um outro amor Me lembro quando me deixou sozinha, amor O que fiz pra merecer Quando pensa que eu sou sua menina, não sou um brinquedo pra você Me lembro quando me deixou sozinha, amor O que fiz pra merecer Me lembro quando me deixou sozinha, amor Eu quero te possuir Quero você todinha pra mim Eu quero te possuir Quero você todinha pra mim O que pensa que eu sou, se não sou o que pensou Não me pera, não insista, vai viver um outro amor O que pensa que eu sou, se não sou o que pensou Não me pera, não insista, vai viver um outro amor Não me pera, não insista, vai viver um outro amor E é na calada da noite que a mulher me chama Eu tô comendo água e vou cair na cama Na calada da noite que o negão me chama Também tô comendo água e vou cair na cama E quando eu boto ela diz Ai E quando eu tiro ela faz Bota papai E quando eu boto ela diz Ai Mas quando eu tiro ela faz Oh, bota papai Eu boto e ela tira Eu tiro e ela bota Eu boto e ela tira Eu tiro e ela bota Eu boto e ela tira Eu tiro e ela bota Bota, 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 bota Tira, 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 tira e bota Oh, bota, 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 bota Tira, 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 tira e bota, bota Eu boto e ela tira Eu tiro e ela bota Eu boto e ela tira, eu tiro e ela bota Bota, 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 bota Tira, 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 tira e bota Bota, 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 bota Tira, 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 tira e bota E é na calada da noite que a mulher me chama Também tô comendo água e vou cair na cama E quando eu boto ela diz Ai E quando eu tiro ela faz Pota, bota, bota E quando eu boto ela diz Ai Mas quando eu tiro ela faz Bota, 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 bota Eu boto e ela tira, eu tiro e ela bota Eu boto e ela tira, eu tiro e ela bota Eu boto e ela tira, eu tiro e ela bota Bota, 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 bota Tira, 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 tira e bota Bota, 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 bota Tira, 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 tira e bota, bota Eu boto e ela tira, eu tiro e ela bota Eu bando e ela tira, eu tiro e ela bota Bota, 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 bota Tira, 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 tira e bota Bota, 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 bota Tira, 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 tira e bota É moral mix na onda do tira e bota Daquele jeito que eu adoro Eu tiro, eu tiro, eu tiro, eu tiro, eu tiro, eu tiro Eu tiro, eu tiro, eu tiro, eu tiro Eu tiro, eu tiro, eu tiro Esse é o som que bate o braço e vai Moral, moral, isso é moral mix Eu tenho uma fantasia, me diga qual é a sua Tentar com moral mix e fazer amor na lua Toda lua e fazer amor na lua Toda lua me diga qual é a sua Toda lua e fazer amor na lua Toda lua me diga qual é a sua Eu gosto de ser diferente, meu amor Se tem uma ideia nova, diz que eu vou Com moral mix, tá lançando seu bumbum Minha cabeça tá girando, zum, zum, zum Sou criativa, boa na arte de amar Comigo rola qualquer hora em qualquer lugar Pro elevador, já diz que eu tô Só uma doideira Calão, avião, disco voador Se você vai eu vou Toda lua com o cambota eu vou na lua Toda lua com o Washington Pagula Toda lua com o Washington Pagula Toda lua com o Washington Pagula E cambota, solta a quebradeira Quebra a manhinha 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 Eu gosto de ser diferente, meu amor Se tem uma ideia nova, diz que eu vou Com moral mix balançando seu bumbum Tua cabeça tá girando zum 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 Juntinho criativa, monar, de te amar Comigo rola qualquer hora, em qualquer lugar No elevador, já que eu tô, só uma doideira Calão, avião, descovo a dor, se você vai eu vou No elevador, já que eu tô, só uma doideira Calão, avião, descovo a dor, se você vai eu vou Toda lua e fazer amor na lua, toda lua Toda lua com o campo, eu vou na lua Toda lua com o Washington pagula Toda lua com o campo, eu vou na lua Toda lua com o Washington pagula Toda lua e fazer amor na lua Toda lua me diga qual é a sua Não vale mais chorar por ele, ele já mais amou Não vale mais chorar por ele, ele já mais amou Você sofreu, você chorou, ele nem te ligou Quantas vezes vi você, eu vi na solidão Chorando, sofrendo, sofrendo, chorando, era só desilusão Quem ama, protege, faz tudo, faz tudo por amor Seu coração está sofrendo por falta de amor Ele não te quis, não quis, não soube ser feliz Quando percebeu, era tarde demais Mas é como um cristal quebrado que não cola jamais Mas ele tinha o seu amor, não soube dar valor Agora ele chora por falta do seu valor Agora existiu aqui pra conquistar o seu amor Não vale mais chorar por ele, ele já mais amou Não vale mais chorar por ele, ele nunca amou Você sofreu, você chorou, ele nem te ligou Tudo eu fiz por você, você me distratou Me fez chorar, me fez sofrer, agora quero meu amor Eu estou em outra, meu beijo já acabou Agora o bicho pega, foi você quem não pegou Se não quer, tem quem queira, você vacilou Então esqueça meu nome e meu rosto, porque o outro já chegou Hoje estou feliz e não quero te ver mal Então me esquece, agora que a pancada é moral Não vale mais chorar por ele, ele já mais amou Não posso mais chorar por ele, ele nunca amou Não vale mais chorar por ele, ele já mais amou Não posso mais chorar por ele, ele nunca amou Moral Miss É moral, é moral Tá legal, tá legal Arreveja legal Abre o som do porta-mala, bota a gata pra dançar Desce mais, você veja que o bicho vai pegar Abre o som do porta-mala, bota a gata pra dançar Desce mais, você veja que o bicho vai pegar Cê da frente, rapaz, cê da frente, rapaz Cê da frente, rapaz, todo mundo vai atrás Cê da frente, rapaz, cê da frente, rapaz Abre, abre, abre Fiquei sabendo que a galera embolgou Cê da frente, rapaz, cê da frente, rapaz Chora, todo mundo grita Solta o ponto, solta o ponto Abre o som do porta-mala, bota um gata pra dançar Desce mais uma cerveja que o bicho vai pegar Abre o som do porta-mala, bota um gata pra dançar Desce mais uma cerveja que o bicho vai pegar Cê da frente, rapaz, cê da frente, rapaz Que mora na história, todo mundo vem atrás Cê da frente, rapaz, cê da frente, rapaz Quando o boro-biz toca, todo mundo vem atrás Abre, 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 abre Abre, 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 abre Fiquei sabendo que a galera défendou Eu do bento, ela chora, todo mundo grita Ho, 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 ho Ho, 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 ho Ho, 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 ho Ho, 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 ho Tivuted 기분 vaseline, vagabundo Solta o ponto, solta o ponto Tivuted 기분 vaseline, vagabundo Saudações Aqui é o Washington Pagula E esse é o som do DJ Cambota É moral mix, fazendo você pirar Então chupa neném Vem meu cajuzinho, te dou muito carinho Me dá seu coração, me dá seu coração Vem meu moranguinho, te pego de jeitinho Te encho de tesão, te encho de tesão Me deixa maluca, tira o mel da fruta Me mata de amor, me mata de amor Me pega no colo, me olha nos olhos Me beija que é bom, me beija que é bom Na sua boca eu viro fruta Chupa que é de uva Chupa, chupa, chupa que é de uva Chupa, chupa, chupa que é de uva Vem meu cajuzinho, te dou muito carinho Me dá seu coração, me dá seu coração Vem meu moranguinho, te pego de jeitinho Te encho de tesão, te encho de tesão Me deixa maluca, tira o mel da fruta Me mata de amor, me mata de amor Me pega no colo, me olha nos olhos Me beija que é bom, me beija que é bom Na sua boca eu viro fruta Chupa que é de uva Chupa, 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 chupa que é de uva Chupa, chupa, chupa que é de uva Chupa, neném Chupa, neném DJ Cambota É Mural Alô galera, o outro pago na parada Meu brother DJ Cambota Fazendo homenagem a todas as mulheres boas do meu Brasil Brasil Vai negar Balança Pela e bronzeada, mulher brasileira, que coisa mais linda Chamada de avião, corpo de violão, a maior obra-prima Em todos os cantos do universo se vê várias delas brilhar Fruto do pecado que o homem sempre quer desfrutar É obra divina que nasceu para o nosso bem E quem ama levante o dedo e grite Amém Maravilhosa, os meus elogios não são à toa Você é a água que mata minha sede Mulher brasileira, toda boa Toda boa, toda boa Ela é toda boa Ai, ai Ela é toda boa, toda boa, toda boa Ela é toda boa Ai, ai Ela é toda boa Alta em cima gordinha Alta em cima magrinha Alta em cima coroa Toda durinha Alta em cima negonda Toda gatinha Alta em cima gordinha Toda fofinha Alta em cima magrinha Toda cortinha Alta em cima coroa Toda durinha Alta em cima negonda Toda gatinha Vamos lá Você é a água que mata minha sede No moral mix só tem mulher boa Toda boa, toda boa Ela é toda boa Ai, ai Ela é toda boa Toda boa, toda boa Ela é toda boa Ai, ai Ela é toda boa Você é a água que mata minha sede No moral mix só tem mulher boa Toda boa, toda boa Ela é toda boa Ai, ai Ela é toda boa Toda boa, toda boa Ela é toda boa Ai, ai Ela é toda boa É isso aí, negão! O negócio é chamar as novinhas No sobe e desce No love, love Daquele jeitinho Só fazendo love Só fazendo love A gente é sono, sobe e desce Vem e vem Só fazendo love Só fazendo love Nosso amor pode é balança que não cai Eu e minha nega Toda noite eu sou assim Assim, assim, assim Eu por cima dela e ela por cima de mim Vai, vem! Assim, assim, assim Eu só no fungado e ela só no gemidinho Assim, assim, assim Se esfregando nela e ela se esfregando em mim Assim, assim, assim Me chamo de manhã Ela me chama de bainha No carro ou na cama Então estou nas vidas Só fazendo love Só fazendo love A gente é sono, sobe e desce Vem e vai Vem e vai Só fazendo love Só fazendo love Nosso amor pode é balança que não cai Quando o Moral Mix toca toda vez é sempre assim Assim, assim, assim Ao som do DJ cambota a mulherada dança assim Assim, assim, assim Curtindo essa pegada e rebolando com jeitinho Assim, assim, assim Quebrando e mexendo do jeito bem gostosinho Assim, assim, assim Me chamo de manhã Ela me chama de bainha No carro ou na cama Então estou nas vidas Só fazendo love Só fazendo love Só fazendo love A gente é sono, sobe e desce Vem e vai Só fazendo love Só fazendo love O nosso amor pode é balança que não cai Aí galera de Fortaleza DJ cambota É pra tudo Quando ele chega a mulherada vibra Quando ele dança a galera agita Quando ele canta Ei, ei Quando ele canta Ei, ei Não pede uma parada Ele tá na minha vida Ele não vem fama Ele tem um sucesso Pode me chamar de bebê Vem, meu, vem, vem Pode me chamar de bebê Gostosa Eu vou te fazer também Eu sou seu demais, ninguém Eu sou seu Cibercoim 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 Só anda de garrão Nave rebaixado Do seu paredão Ei É o pancadão Ei As gatinhas do lado Moral mix tá estourado Ei Professor na mesa Agelado Recto Pode me chamar de bebê É meu bebê Pode me chamar de bebê Gostosa Eu vou te fazer também Eu sou seu demais, ninguém Eu sou seu demais, ninguém Cibercoim 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 Atrás da mulherada Tem uma bunda que balança Ou vai que vai balança a bunda Vai, vai Ou vai que vai balança a bunda Bem, bem Vai que vai balança a bunda Balança a bunda, balança a bunda Ou vai que vai balança a bunda Treme, treme Ou vai que vai balança a bunda Balança, 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 balança O pai que vai balançar a bunda O treme que treme que treme que treme O pai que vai balançar a bunda Balança A bunda é sarada e sensacional Calção de short, sol de fio dental A bunda é delícia e tão sensual Balança a cambota, o som do moral Vem, vem, vai, vai Na frente da mulherada Tem um bicho que balança O pai que vai balançar o bicho Balança, balança O pai que vai balançar o bicho Balança gostosa O pai que vai balançar o bicho Balança o bicho, balança o bicho O pai que vai balançar o bicho Balança o bicho, balança o bicho O pai que vai balançar o bicho Vai, vai, o pai que vai balançar o bicho Vem, vem, o pai que vai balançar o bicho Balanças Ah, 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 oh vai que vai Oh, 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 oh vem que vem Ah, 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 ai delícia Ai, delícia Vamos lá, vamos lá O que eu boto é moral mix na dança do crel É crel neles, é crel nelas Bora que bora que bora que vamos, negão Bora que vamos, vai, vai Pra dançar crel tem que ter disposição Pra dançar crel tem que ter habilidade Pois essa dança ela não é mole não Eu venho te lembrar, são cinco velocidades Pra dançar crel tem que ter disposição Pra dançar crel tem que ter habilidade Eu venho te lembrar que ela não é mole não Eu venho te falar que são cinco velocidades A primeira é devagarinho, é só aprendizado É assim ó Crel, crel, crel Se ligou, se ligou, de novo Crel, 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 crel Número dois Crel, 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 crel Continua fácil né, de novo Crel, 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 crel Tá ficando difícil hein Crel, 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 crel Agora eu quero ver na quatro hein Crel, 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 crel Tá aumentando, tá aumentando Crel, 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 crel Segura DJ Vou confessar a vocês que eu gosto mesmo, é da número 5 Se liga, cambota, velocidade 5 na dança do Krell 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 Pra dançar Krell tem que ter disposição Pra dançar Krell tem que ter habilidade Pois essa doça ela não é mole não Eu venho te lembrar, são 5 velocidades Pra dançar Krell tem que ter disposição Pra dançar Krell tem que ter habilidade Eu venho te lembrar que ela não é mole não Eu venho te falar que são 5 velocidades A primeira é devagarinho, é só aprendizado, é assim ó Se ligou, se ligou, se ligou, de novo Krell 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 Número 2 Krell 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 Tá ficando difícil hein Krell 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 proprietários Krell Liga no que vou dizer, me amo mais do que a você Porque você esnobou meus sentimentos, depois voltou com seus lamentos Mas agora vi que não valia a pena te amar tanto assim Porque toda vez que eu te aceitava, você vinha e afrontava Só eu sei o que fazer, sofrir calada, vai me perder se não valorizar Amo, amo você, mas se não valorizar, vai me perder Pode ter a certeza, amo, amo você, mas se não valorizar, vai me perder Esse bem, eu sou mulher de perdoar, comigo se não deu bye bye Chega, não te quero mais Desculpa, mas eu sou assim, não te deixo pisar em mim Se liga no que vou dizer, me amo mais do que a você Porque você esnobou meus sentimentos, depois voltou com seus lamentos Mas agora vi que não valia a pena te amar tanto assim Porque toda vez que eu te aceitava, você vinha e afrontava Só eu sei o que fazer, sofrir calada, vai me perder se não valorizar Amo, amo você, mas se não valorizar, vai me perder Pode ter a certeza, amo, amo você, mas se não valorizar, vai me perder Entreguei meu coração, você brincou, foi tudo uma ilusão pra mim Sempre foi assim Sinto muito o meu amor, mas o seu tempo acabou Porque você esnobou meus sentimentos, depois voltou com seus lamentos Mas agora vi que não valia a pena te amar tanto assim Porque toda vez que eu te aceitava, você vinha e afrontava Só eu sei o que fazer, sofrir calada, vai me perder se não valorizar Amo, amo você, mas se não valorizar, vai me perder Pode ter a certeza, amo, amo você, mas se não valorizar, vai me perder É só isso, não tem mais jeito, acabou Boa sorte, não tenho o que dizer, são só palavras E o que eu sinto, não mudará Tudo que quer mudar, é demais, é pesado, não há paz Tudo que quer de mim, irreais, expectativas desleais There are tears, there's no way, it's over, good luck There are tears, there's no way, it's over, good luck I have nothing left to say, it's so reward, and what I feel, want to change Tudo que quer me dar, é demais, é pesado, não há paz Tudo que quer de mim, irreais, expectativas desleais Falling, falling, falling tonight Falling, falling, falling tonight Mesmo se segure, quero que se cure Dessa pessoa que o aconselha a um desencontro Veja por esse ponto, há tantas pessoas especiais Now, even if you hold yourself I want to You got different defenses in you Closing you They need a discrimination Different is part of you Yeah, so many special people in the world So many special people in the world In the world All you want, all you want Tudo que eu quis sempre foi você Eu te amo, te preciso, não posso te perder Teu sorriso me ilumina e me faz feliz Então me chama pra ser tua, é o que eu sempre quis Eu vim de ser a procurando e soube te encontrar Eu te quero, meu princesa, não posso te deixar O meu son te faz sorrir, o meu son te faz chorar Então curta o moral mix, vem pra cá Tudo que quer me dar, é demais, é pesado, não há paz Tudo que quer de mim, é reais, expectativas desleais Falling, falling, falling tonight Ah mulher, não vou atender não Tô curtindo o moral mix, ouvindo o pancadão Alô DJ, solta que eu gostar Alô, tô no bar, chego já Tô aqui batendo, ah eu tô Comendo, ah eu tô Alô, tô no bar, chego já Pode me fazer batar Vai que vai Hoje convidei alguns amigos pra beber Mas daqui a pouco só vai dar eu e você Não fique preocupada nem grilada Porque não vou demorar Não vou, não vou, não vou Eu não vou te deixar abandonada Vale a pena me esperar Pra gente se amar Alô, tô no bar, chego já Tô aqui batendo, ah eu tô Comendo, ah eu tô Alô, tô no bar, chego já Pode ir fazendo a cama Vai que vai Pra quem te ama Daqui a pouco amor Volto pra casa Pra gente dar um show De madrugada Vamos fazer amor Beijar na boca Vou te dar meu calor Vou te deixar louca Isso é mora Alô, tô no bar, chego já Tô aqui batendo, ah eu tô Comendo, ah eu tô Alô, tô no bar, chego já Pode ir fazendo a cama Vai que vai Pra quem te ama Pois vem que vem Daqui a pouco amor Volto pra casa Pra gente dar um show De madrugada Vamos fazer amor Beijar na boca Vou te dar meu calor Vou te deixar louca Isso é mora Alô, tô no bar, chego já Tô aqui batendo, ah eu tô Comendo, ah eu tô Alô, tô no bar, chego já Pode ir fazendo a cama Vai que vai Pra quem te ama Pois vem que vem DJ Campota Pode soltar Ela me chama de cachorro Tarado, safado É proibido Vem Vem Proibido Vem 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 balançando Rebolando Quebrando de lado É proibido Vem Proibido Vai Tudo que eu peço Ela nunca diz não Não Coloca a mão no chão E arrebita o proporção A galera tá pedindo Pra ela ralar Com essa cara de tarada O bicho vai pegar É hora de ralar O rala, rala Rala, checa no chão Rala, checa no chão Rala, checa no chão Ouve que vem safada O rala, rala Rala, checa no chão Rala, checa no chão Rala, checa no chão Rala, ordinária Ela me chama de cachorro tarado safado É proibida Vem Proibida Vem Balançando Rebolando Quebrando de lado É proibida Vem Proibida Toda gata gosta de curtir o pancadão Pagula, fat boy E o DJ Cambodão Coral Mix Abalô É a nova sensação E ralar sua tiaquinha É a onda do verão Vai Vai Oh rala, rala Rala, checa no chão Ouve que vem safada Oh rala, rala Rala, checa no chão Rala, checa no chão Rala, ordinária Toda gata gosta de curtir o pancadão Pagula, fat boy E o DJ Cambodão Coral Mix Abalô É a nova sensação E ralar sua tiaquinha É a onda do verão Vai Vai Oh rala, rala Rala, checa no chão Rala, rala, checa no chão Rala, rala, checa no chão Ouve que vem safada Oh rala, rala, rala Checa no chão Rala, checa no chão Rala, checa no chão Rala, ordinária Rala, checa no chão Passa o seu reporte Rala, checa no chão Fala demais, dizem que é meu amigo Se liga rapaz, esse cara é um perigo Fala demais, dizem que é meu amigo Se liga rapaz, quando esse cara aparecer Bota ele pra correr Não faça o serrote Não faça o serrote Você pede a cerveja, ele pede um copo Mas não quer pagar Fica te esperando pra poder ir embora Dá uma carona descolar Você pede a cerveja, ele pede um copo Mas não quer pagar Fica te esperando pra poder ir embora Dá uma carona descolar Quando esse cara aparecer Bota ele pra correr Passa o serrote Diggaetá, diggaetá, diggaetá Não serrote Passa o serrote Reku, 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 reku Passa o serrote Reku, 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 reku Passa o serrote Reku, 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 rote Passa o serrote Se a mulher te dá mole Ele queima teu filme Diz que tu é casado Te chama de liso porque tu pediu Dinheiro emprestado Se a mulher te dá mole Ele queima teu filme Diz que tu é casado Te chama de liso Te chama de liso porque tu pediu Dinheiro emprestado Quando esse cara aparecer Bota ele pra correr Passa o serrote Reku, 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 rote Bota ele pra correr Bota ele pra correr DJ Cão Agora misturou tudo hein É cerveja, é pinga E mulher pra todo lado hein Oba! Tô bebendo pinga Fumando cerveja Querendo as gatas E escolhendo a presa Fumando e dançando Tocando com a banda E postando nela o álbum Vem eu me escolher Vagabundo! Sou namorador Só pra beijar E a minha vida é viver de forró em forró A rocha! É, nessa que eu tô Eu tô! Todo final de semana Eu fico só, 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 só Tô bebendo pinga Fumando cerveja Fumando cerveja Fumando cerveja Fumando as gatas E escolhendo a presa Fumando e dançando Tocando com a banda E postando nela o álbum Vem eu me escolher Vagabundo! Quanto som que é bom Geral É moral mix com forró E o som do tamborzão É, funk, forró E a mulherada vem pra cima Eu fico só, 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 só Solta a cambota! Se eu quiser fumar eu como Se eu quiser beber eu bebo Pago tudo que consumo Com suor do meu emprego Fumando bebendo pinga Fumando cerveja Fumando as gatas E escolhendo a presa Fumando e dançando Tocando com a banda E postando nela o álbum Que eu me escolher Vagabundo! Fatboy! O Washington Pagula! DJ Camota! Isso é moral mix! Oba! Sou namorador Só pra beijar E a minha vida é viver de forró em forró Arrocha! É, nessa que eu tô Eu tô! Todo final de semana Eu fico só, 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 só Tô bebendo pinga Fumando cerveja Fumando as gatas E escolhendo a presa Fumando e dançando Tocando com a banda E postando nela o álbum E eu me escolher Vagabundo! O som que é bom É moral mix! Com forró e o som do tamborzão! É, funk e forró E a mulherada vem pra cima Eu fico só, 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 só Solta a cambota! Se eu quiser fumar eu como Se eu quiser beber eu bebo Pago tudo que consumo Com suor do meu emprego O mundo é bebendo pinga Fumando cerveja Fumando as gatas E escolhendo a presa Fumando e dançando Tocando com a banda E postando nela o álbum E eu me escolher Tô bebendo pinga Fumando cerveja Fumando as gatas E escolhendo a presa Fumando e dançando Tocando com a banda E postando nela o álbum E eu me escolher Mas se eu te pego do meu jeito Do jeito que eu tô afim Tchan, tchan, tchan Tchan, 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 tchan Tchan, tchan, tchan Eu quero ouvir seu fungadinho Mas se você quiser vem, 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 vem Vem de mansinho Tome, tome, tome Tome, tome, tome Tome, tome, tome Amor, sua danadinha Tchan, 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 tchan Eu quero ouvir seu fungadinho Tô desejando você Se eu também pegar você Tchan, tchan, tchan Tchan, 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 tchan Eu quero ouvir seu fungadinho Se eu te pego de jeitinho O negão é safadinho Tome, tome, tome Tome, tome, tome Tome, 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 tome Amor, sua danadinha Tchan, 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 tchan Tchan, 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 tchan Eu quero ouvir seu fulgadinho Mas se você é popozuda Bonita e gostosuda Tchan, tchan, tchan Tchan, 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 tchan Tchan, 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 tchan Eu quero ouvir seu fulgadinho DJ Cambota tá tocando Pago no infelizão, tô zoando Tome, tome, tome Tome, tome, tome Tome, 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 tome Amor, sua danadinha Tchan, 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 tchan Tchan, 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 tchan Eu quero ouvir seu fulgadinho Ó, e vem, vai Ai, 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 que delícia Ai, 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 que delícia Tchan, 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 tchan Eu quero ouvir seu fulgadinho Tchan, 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 tchan Tchan, 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 tchan Eu quero ouvir seu fulgadinho Quem vai tomar uma gelada e dá um grito Aí, é pra enchecar, hein? É pra todo mundo beber É pra beber, é pra beber Vamos lavar a alma Lavar a alma Toma! Eu sou o rei da pintaria Quando eu caio na farra Depois de uma primeira Não tem hora pra parar Em todo parque Chego, ligo o som do carro Sentou numa mesa Chamou o garçom Ei, garçom! Peço uma bebida Acendo um cigarro A mulher é de costa Tá pegando bom Eu sou o rei da pintaria Quando eu caio na farra Depois de tomar primeira Não tem hora pra parar Em todo parque Chego, ligo o som do carro Sentou numa mesa Chamou o garçom Ei, garçom! Peço uma bebida Acendo um cigarro A mulher é de costa Tá pegando bom Pode vir, pode vir! Se tem no uísque eu bebo Se tem cachaça eu bebo Depois de ficar bebo Pra mim tudo é bom Ô bicho doida O bar tá se deixando E ele ainda bebe Se tem no uísque eu bebo Se tem cachaça eu bebo Depois de ficar bebo Pra mim tudo é bom Ô bicho doida O bar tá se deixando E ele ainda bebe Que a som, que a som Uma cerveja pra lavar Uma cerveja Uma cerveja Uma cerveja Uma cerveja Tudo pá que eu chego É uma cerveja Pra lavar Tudo lá que eu chego é uma cerveja Pra lavar Se tem um bicho eu bebo Se tem cachaça eu bebo Depois de ficar bebo Pra mim tudo é bom O bicho doido é bebo O bicho doido é bebo O bicho doido é bebo E ele ainda vem Uma cerveja pra lavar Se tem um bicho eu bebo Se tem cachaça eu bebo Depois de ficar bebo Pra mim tudo é bebo O bicho doido é bebo O bar tá se fechando E ele ainda vem Uma cerveja pra lavar Uma cerveja Uma cerveja Uma cerveja pra lavar Tudo lá que eu chego é uma cerveja Pra lavar Tudo lá que eu chego é uma cerveja Pra lavar Pra lavar Tudo lá que eu chego é uma cerveja Pra lavar Se liga aí galera A onda agora é todo mundo Na zoação com todo mundo Não tem preconceito O baile todo tá ligado Levanta a mão pro alto Quem tem amigo viado Levanta o negão Levanta a mão pro alto Quem tem amigo viado Se liga aí gatinha Sem neurose não me estranha Dá um, dá um grito No baile que tem amiga piranha Dá um grito no baile que tem amiga piranha Vou mandar um pato reto É verdade eu não minto Ninguém tem amigo todo Abre a boca e dá um grito Ninguém tem amigo todo Abre a boca e dá um grito Baile lotadão Geral tá perdendo a lenha Levanta a mão e grita Quem tem amiga galinha Levanta a mão e grita Quem tem amiga galinha Baile, baile, baile lotadão Arrastei pra mais de cem Levanta a mão e grita Quem ainda não pegou ninguém Levanta a mão e grita Quem ainda não pegou ninguém O bagulho aqui é sério A parada é muito louca Grita, grita aí no baile Quem quer beijar na boca Essa parada é a manhã Grita aí no baile Quem quer beijar na boca Apagulho e o cambota Na onda da zoação A galera que curtiu Abate na palma da mão E dança Abate, 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 abate Abate na palma da mão Na onda da zoação Abate na palma da mão Abate na palma da mão Abagulho e o cambota Na onda da zoação DJ Cão Bota Bora ao Mix